Luizinho Neto na bola, o rei Midas das bolas paradas, gol de Romerito. 51 gols do esporte no ano, 18 com participação de quem? Luizinho Neto. Esse Romerito agradeceu, hein Romerito? Esporte 2x1 no Brasiliense, em Brasília. Dia 9, tem jogo no Recife. Até não teria, mas Romerito conseguiu o inacreditável.